Olá, sejam bem-vindos ao canal. Há uns dois meses atrás, o Paulo e a Ana estavam falando mal dos brasileiros. Veja o comentário a seguir. A filha da Ana Fofoca estava fazendo uma live no Facebook sobre o que ela estava comprando para casa, que ela comprou, e a mãe, a matriarca, não tinha percebido que a filha estava ao vivo na live e estava falando que as pessoas do Brasil não têm condições de nada, só tem contato com Android e as pessoas não têm iOS. São pouquíssimas pessoas que têm iPhones, e o sucesso dos vídeos deles é por causa deles mesmo. Aí o Paulo falou com a matriarca, você viu os amigos da FAB? Olha a casa dos amigos dela no Brasil, ninguém tem essa condição que nós temos, isso tudo saindo do fundo da live que a Poli fez. Mas eles ainda não tinham percebido que estava gravar ao vivo, porque ela deixou o celular no balcão e eu fui pegar uma coisa na dispensa. Quando eu ia colocar para gravar a live, para você ouvir, para ouvirem o que eles falaram, a Ana percebeu, fez sinal para a Poli e excluíram a live. Então, neste comentário aqui, que uma pessoa fez, porque essa pessoa que fez esse comentário, ela viu a live da Poli no Facebook, que a Poli estava gravando, né? E só que o Paulo e a Ana estavam falando mal dos brasileiros e ela não tinha percebido que a Poli estava gravando ao vivo. Aí teve uma hora lá que ela percebeu que ela estava gravando ao vivo, mandou excluir a live e ela fez uma outra live. Não sei se muitas pessoas viram essa live, porque ela não chegou, foi só no comecinho. Aí, falando mal dos brasileiros, a respeito que os brasileiros são pobres, não tem condições de comprar nenhum iPhone, mas mesmo assim, debochando, né? Mas mesmo assim, dizendo que o sucesso que eles têm lá nos Estados Unidos é graças aos brasileiros. Então, o que as pessoas falam, será que realmente é verdade que eles lá moram nos Estados Unidos, têm as coisas lá, mas dependem dos brasileiros, porque se não for os brasileiros aqui, né? Obviamente, no Brasil assistirem eles, eles não têm sucesso, né? Porque eles são mais conhecidos aqui no Brasil do que no resto do mundo. Então, além dos inscritos, seguidores no Instagram, inscritos no YouTube, darem audiência para eles, curtirem eles, seguirem eles e ainda eles debocham. Foi uma coisa de mau gosto. Então, será que todas essas coisas que eles falam da família Landim é realmente verdade? que são coisas que foram, ninguém falou, foi coisas que foram pegadas, né? Ali ao vivo. E o que que vocês acham? Eles precisam dos brasileiros e ainda debocham. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Se você é novo ou nova no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.